Música Você encontra canecas térmicas, adesivos e camisetas estampadas da sua distribuição Linux favorita e muito mais na Jill Store. Acesse www.jillstore.com.br Então, aí na área das engines, né, porque do mesmo jeito que a gente antes, pra você fazer qualquer coisa, você precisava escrever tudo em C e recompilar, né, e agora você tem Java, tem Python, que você consegue rodar no mesmo sistema operacional sem precisar fazer pouquíssima alteração nenhuma, né, você teve a evolução das engines dos jogos. Mais uma vez, por questão do que dava pra fazer, tipo, então aqui tem, vou soltar aí dois vídeos, né, um da engine do Quake 1, em que a pessoa mostra pra fazer uma piscina, né, Ela vai gastar, acho que em torno de 15 minutos, mais ou menos, pra fazer, não, 4 minutos pra fazer uma piscina, que é uma engine, acho que de 96, e da engine do Unity, que é uma engine atual, e pra quem tá interessado nesse mercado de games, assim, é uma das melhores engines pra você começar a fazer jogo, É, o cara faz uma ilha inteira, em 9 minutos. Ah, verdade, esse Unity aí tá ficando famoso pra caramba, todo mundo hoje faz jogo, é só você movendo as coisas, já tá lá, tá feito, né. Então, é, você quer fazer água, ele faz, inclusive o Unity, a empresa do Unity é comitê, trabalha com o pessoal do OpenGL. Ah, que legal, velho, bom saber disso. É, é o que eu falo, a gente pensa que tem só 3, 4 empresas, mas na verdade tem trocentas empresas dentro desse comitê, né. É. Mas o Unity, se vocês vendo o vídeo, assim, você percebe que, por exemplo, você quer fazer árvore, você seleciona a árvore e começa a desenhar árvore na ilha, já faz automaticamente. Você quer fazer água, a água já faz, é fazer uma depressãozinha, você quer fazer o terreno da ilha, é muito moleza de fazer. Então, isso tudo possibilitou ter mais jogos indie, né, porque você precisa ter menos gente pra trabalhar no jogo, e aí você tem um aumento de jogos no Linux, por causa disso também. E essas engines já são todas multiplataformas, essas engines abertas, tipo Unity, a engine do Unreal, a do Quake hoje em dia não usa mais, mas ela era multiplataforma. A única grande, pública, que não era multiplataforma, mas acho que faz 3 ou 4 semanas que agora é, é a do Crysis, que é a Crytek. Aí ela hoje já dá pra fazer coisa pra Linux com ela também. Hum, legal. Mas isso é um cenário de hoje, antigamente as engines nem eram tão poderosas, e nem podiam ser mais de plataforma, porque elas precisavam usar gambiarra do sistema para conseguir rodar o game, né. Uhum. Então, a pessoa não conseguia fazer a engine funcionar direito em vários sistemas, e hoje você já tem isso. Nossa, que doido, né, você vê que assim, hoje a gente tá vivendo momentos de glória, porque antigamente era muito trabalhoso. É, então, era aquela situação, como era muito trabalhoso fazer um jogo multiplataforma, porque as bibliotecas eram raras, as coisas eram mais difíceis de você ter, o cara ia investir no que dava dinheiro, né, então ele ia investir na maior base instalada de usuários que ele podia encontrar. Sim. E hoje o custo da produção caindo ficou mais fácil, né. Com certeza. Aliás, o Unity eu conhecia sim, cara, aquilo foi uma confusão mental pra mim, porque assim, fui na casa do cara, o cara fala do jogo do Assassin's Creed, Unity. Aí só que o cara só falava o Unity. Putz, aí depois o cara vai falar do, é, do, dessa, do Assassin's Creed, no Unity. Aí eu não sabia se o cara tava falando do Unity o jogo ou se tava falando do, 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 do jogo. É, piorou depois o cara falou, Unity da interface gráfica do Ubuntu, aí eu sabia o que o cara tava falando mais, velho. Ah, tá, é, tem interface gráfica do Ubuntu que é Unity também. É, o cara me desgrama, pô, tô tentando nem entender o que o cara tá falando, mas o cara fala do Unity 3 vezes seguido de assunto diferente. Toma banho, pô. É, então, é, mas essa era uma situação real, né, então, a Unity, a Unity é uma API muito, é, uma engine muito boa pra se trabalhar, assim, quem quer começar a fazer jogo. Não, ela é, assim, é uma das mais fáceis que tem, assim, ela trabalha, se eu me lembro bem, ela trabalha com o Mono como linguagem de programação. Ah, que legal. Ô, o fogo foi quando eu conheci o Unity, cara, essa, essa engine, no caso, né, o cara foi me apresentar um jogo que é mais ou menos assim, você tá no meio do mato, no escuro, como se fosse numa, numa plantação de milho. Do nada, brota como se fosse um espantalho andando, aí você tem que virar pro lado, aí você vai virando, daqui a pouco ele aparece de novo, você tem que fugir dele de novo. Ó, como é que o cara me apresentou, o Unity, tipo... Não vai, não é o Slender, esse aí? Esse aí mesmo, meu, vai tomar banho, pô. Ah, esse jogo que é um gamer que faz esse jogo como trote. É, então, mas, pô, tipo, tanto o jogo pra me apresentar o Unity, o cara me apresenta isso, velho, ô, o coração ficou batendo um milhão. Mas esse game é pra trollar as outras pessoas. Tomar banho, pô, que trollado é essa? A ideia desse game é exatamente isso, é trollar as outras pessoas. Que doido, velho. Não, mas, um bom exemplo, você falou do Assassin's Creed, né? A gente até tinha comentado. A Ubisoft, ela nos envolve, ela tem uma engine proprietária dela, ninguém sabe qual é. Hum, que doido. E ela usa pra fazer os jogos dela, então, por exemplo, esse é um dos motivos de não ter Assassin's Creed pra... Pra Linux. Por exemplo, eles não fazem a versão deles. Mas isso eu acredito que vai acabar mudando. Porque se você pegar as engines públicas, né? Públicas que não tem o código delas público, mas você pode usar elas, né? Elas são muito melhores, pelo menos no que eu vejo de jogo lançado, do que as engines proprietárias. Porque o Bioshock, por exemplo, o Bioshock Infinite, usa a engine do Reel, que é a engine pública. Enquanto que o Assassin's Creed tem a engine proprietária. E eu acho o Bioshock muito mais bonito, muito mais efeito, você vê no Bioshock, do que você vê no Assassin's Creed. Sendo que o Bioshock é mais leve. Caraca. Essas engines públicas seriam uma licença como se fosse Freeware, alguma coisa assim? Hã? Essas engines públicas, elas seriam como se fosse uma licença Freeware? Porque Freeware é assim, né? Licença Freeware. Na verdade, a licença delas é assim, você baixa elas do site do fabricante, você faz seu jogo. E aí, assim, se você comercializar seu jogo, você tem que pagar tantos por cento por cada cópia vendida. Ah, tá. Então, basicamente, ela não é Freeware. Mas deu pra entender. É que, assim, me lembrou muito Freeware, sabe? Assim, a coisa que você tem... O negócio é livre de... Mas se você não comercializar seu jogo, você não precisa pagar por ela, se você não cobrar todo o seu jogo. Hum, que legal. Gostei disso aí. Logo, você começa a surgir mais empresas, assim. É, você paga pelo que você vende, né? É. Isso aí é legal pra caramba, nossa. É. Aí, acho que a última fronteira, assim, que a gente ainda tem do Linux, né? É na parte de física. Que é uma coisa, assim, que o Linux não tá tão atrás. Mas, por exemplo, hoje em dia, a fronteira nos jogos tá na física. Então, por exemplo, você vai destruir um prédio, o prédio que tá sendo destruído tem que ter uma destruição bem feita. Você vai fazer alguma interação com o cenário e a interação tem que ser bem feita. Você precisa de física. O cabelo do personagem tem que se mover direito. Isso é física também. E aí, vocês têm as APIs, né? Então, aqui em preto, essas são as APIs mais alto nível. Que você não precisa programar nada de código de física, assim, muito forte. Que é a FisVis, que é a da NVID, a Bullet, que é a Open Source e a Havoc. E elas todas funcionam no Linux. Elas têm, são multiplataformas. Certo. Agora, de parte de baixo nível, onde você precisa implementar, você tem a biblioteca do CUDA, do OpenCL e do C++AMP. O CUDA e o OpenCL, eles são multiplataformas. Agora, o C++AMP, ele é muito mais fácil de fazer coisas nele do que em CUDA e OpenCL. E ele é uma iniciativa da Microsoft. Ele é como se fosse o DirectX dessas APIs. Caraca. Eu não sabia que o CUDA era da Microsoft. É. E as únicas APIs que chegam perto dele, que eu não cheguei a mexer muito, mas elas ainda estão meio que em fase de testes, seria a Bolt e dessa empresa, a Brown Bear. Eu não sei como pronuncia essa empresa, que eu coloquei em verde. É Brown Bear. Assim, é uma coisa, assim, que ainda, você pode ver que ainda vai dar um, que ainda o Linux ainda pode perder por causa do C++AMP. Hum, certo. Nessa parte, inclusive, o Android não contribuiria? Então, o Android, na verdade, você, geralmente, quando você usa o Android, você usa uma API do Havoc nele. Ah, tá. Porque o Fizic X, ele é da NVIDIA, então ele roda muito melhor em placa NVIDIA e não roda muito bem nas outras placas. O Havoc é mais democrático nisso. Entendi. Mas é uma nova fronteira que o pessoal que tá em games, assim, o pessoal de Linux tem que ficar esperto pra ver, pra não ficar atrás como ficou com OpenGL, essas coisas, né? É, ficar sempre atento, né? É, porque não é porque a empresa não desenvolve, ela não tem essa escolha do Linux de não desenvolver porque ela é má. É uma questão de dinheiro. Entendi. É, isso é verdade. Tempo e dinheiro fazem muita diferença. Beleza. Então, assim, só antes de ter o próximo aqui, que seria a pergunta do inscrito, uma coisa que a gente não havia mencionado na parte de áudio, a gente falou do OSS e do Alça, mas e o... Pulse, você tá falando. É, o áudio, isso, o Pulse Áudio, é, ele, ele é bom? É, até onde eu ouvi do Pulse, ele é, ele é uma, você tem o Alça, e aí em cima do Alça você coloca uma outra camada que é o Pulse pra poder facilitar o desenvolvimento com o Alça. O Pulse, ele é uma coisa um pouquinho mais em cima ainda. Entendi. É, pra quem não sabe, o Pulse Áudio tá sendo adotado devido ao System D. Deixa eu ver pro pessoal aí ciente, né, porque junto com o System D vai ter muitas outras características, por exemplo, o Diamond que carrega, que é responsável por carregar, por exemplo, dispositivos hot plug, né, que seria, por exemplo, o USB. Antigamente era o UDev, agora tá sendo o System UDev, né, então assim, um System D e outras características pro sistema também, né. Sério que eles vão jogar fora o UDev? Putz, não vai mais funcionar o negócio aqui. Cara, que palhaçada, velho, tipo, é, o Leon Stokes mesmo critica isso aí, ele fala assim, ó, era bom na época que quem cuidava do UDev, é que eu esqueci o nome do cara, eu não sei se era o, se era o... Não, é que eu uso um esquema aqui do NoMachine, que eu ligo um dispositivo USB no meu notebook, aí ele mapeia pro meu desktop o dispositivo USB. Tomara que a NoMachine dê suporte a esse novo sistema. É, vão acabar dando, né, o... O Leon Stokes fala assim, não, ele resolve o System D, ele vai resolver muito problema. A questão é que, tipo, a questão do pessoal trabalhar, entendeu, ele fala assim, que a época boa mesmo foi quando tinha um cara que era responsável pelo UDev, que eu esqueci o nome dele, inclusive. Mas, por fim, assim, essa é a parte ruim, eles precisam encontrar pessoal dedicado, igual a esse, pra poder cuidar do System D, ele fica legal. Tanto que existe o fork do UDev, né, que é o UDev, que é desenvolvido por esses caras que estão fazendo o Ulessed, não, não sei se é pro mesmo cara. Mas, por fim, é um fork dele. Eu só fui saber que existia o UDev quando eu precisei, eu queria mapear o meu joystick, que eu tava no notebook, aí o fio não alcançava até o computador. Aí eu falei, ah, mas o meu notebook é trabalhando na wireless, beleza, eu falei, eu vou pegar, colocar o meu notebook no USB e aí uso o NoMachine pra controlar ele. Pra mandar pro desktop. Você viu como é que tem coisas, entra junto no sistema operacional e a gente nem faz ideia do que é, né? É, aí eu vi que existia isso, que o pessoal da NoMachine mencionava. Ah, você tem que mexer no negocinho do dev pra funcionar, aí eu cheguei a fazer isso. É, o sistema operacional é uma coisa interessante demais, esse estudo, que ela nasce, eu acho demais. É, muitas camadas, né? É, então, você vê, a gente tratou de três Dimons aí, a gente tratou da Diamond, que é o servidor de áudio, Diamond, que é o servidor de gráfico, né, que seria o X, Diamond, que é pra USB, que é dispositivo hot plug, é muita coisa dentro de um sistema. Bom, então, indo pra pergunta do inscrito, que foi o, o apelido dele é FastOS, né, e ele falou que eu esqueci de mencionar, eu falei, não, o espaço é aberto pra você. E aí falou do Steam, que é a primeira, deixa eu ver, o primeiro console de games que inicia com mais de 1500 jogos e tal. Aí ele fez a pergunta, é... Eu acho que são duas perguntas aí, né? Uma, acho que a primeira pergunta é se a... Os drivers da AMD, agora que a AMD fez alguma coisa pra eles ficarem pensadas, eles vão superar o da Nvidia? Isso. E depois se o Linux tá preparado pro VUCA? Isso, obrigado, eu teguei a gente e tudo. Eu acho que foram duas perguntas que ele fez aí. Bem, a questão disso, né, é que hoje em dia, não pras placas mais recentes da Nvidia, mas pra GeForce 8, até a série 200, se você rodar o driver open source, ele dá um desempenho melhor do que o driver proprietário. Se fizer tudo esse trabalho igual você tinha falado. É, então, é... Não, não, não é esse trabalho que eu falei, assim, o driver open source que vem já no Linux, no APTB. Tá, entendi. Disponível num repositório, trabalhado pela comunidade. É, o desempenho pra placas antigas é melhor do que se você instalar o driver proprietário, pelo menos aqui o pessoal tem falado em reportagem. E, porque Nvidia, ela trabalha lançando bastante especificações. A questão é que eles falaram que as placas antigas, Nvidia, não dá tanto suporte nos drivers. Então, como o pessoal tá dando mais suporte, né? Agora, o driver da MDC aberto... É assim... É... Eu não acho que o problema de desempenho da placa de vídeo seja uma questão de driver. Porque se você for fazer benchmark de jogos, e hoje a gente tem jogos que faz benchmark, a diferença de velocidade deles no Linux e no Windows é nenhuma. Dá praticamente o mesmo FPS. Pelo menos no Metro 2033 que eu joguei, que eu tenho ele na Steam, então eu cheguei a jogar ele um pouquinho pra ver qual é a diferença de FPS. Não deu diferença significativa. Também não fiquei fazendo benchmark de desvio padrão, mas... Pra mim, assim, não deu... Não deu aquela... Nossa, indiferente. Não, não deu. Então, não sei. Talvez a AMD esteja fazendo isso, que é como eu falei na questão que agora ela quer fazer o esquema de... O código tá rodando na CPU e automaticamente vai pra GPU, né? E pra fazer isso você precisa ter um driver aberto, porque o kernel precisa saber... Tipo, antes você chamava a placa de vídeo explicitamente. Agora o kernel precisa ter acesso à placa de vídeo. Porque um driver, por mais que seja, o kernel não tem acesso às funções mais básicas da placa, né? O driver tem uma camada ali que abstrai da placa. Então, eles estão precisando fazer isso, porque o processador da AMD... Cada processador da AMD tem a GPU da AMD, né? E se você usar essa técnica que a AMD diz, ela tem um processador mais rápido que a Intel. Se você não usar, o processador dela é bem mais lento que o da Intel. Então precisa dessa técnica pra ir bem. É, eles estão querendo desenvolver essa técnica pra ir bem. Porque até agora eles não desenvolveram isso. Isso ainda tá experimental. Por isso que eles estão liberando placa pra você, tipo, colocar patch dentro do kernel, e aí o kernel consegue chamar o driver e rodar o código que você tá executando, um código pra disipar um arquivo. O kernel detecta que esse código pode ir melhor na GPU, ele manda o código pra GPU automático, que aí você tá aproveitando a placa dentro do processador, né? E essa pergunta que ele fez, que se acha que o kernel Linux vai se preparar para o vulgo? Então, onde eu vi, assim, de reportagem, não precisa ser feita grandes mudanças no kernel pro Vulkan funcionar. O Vulkan, ele não é uma coisa tão agressiva quanto isso aí que eu falei da AMD, que isso aí se chama, que eu falei anteriormente, se chama HSA, né? Isso é bem mais agressivo. O Vulkan, na verdade, o que ele faz é acessar o Assembler da placa de vídeo. Que antes a placa de vídeo, ela tem lá as funçõezinhas dela, e você chama a função, tipo, desenhar um quadrado. Então, essa função, você manda pro driver, o driver manda pra placa de vídeo. Agora, você vai ter acesso ao Assembler do processador da placa de vídeo, como a gente tem hoje dos processadores. Você consegue ter acesso ao Assembler do processador, pra você fazer um compilador ou uma coisa assim. Agora, você também vai poder ter acesso a isso. Agora, a NVIDIA, tanto que a... Lembra que eu falei que a AMD não queria que a biblioteca CUDA fosse portada pra AMD? Eu acredito que o que eles vão fazer, agora a AMD vai fazer pra ter suporte ao CUDA, que o CUDA é uma biblioteca proprietária da NVIDIA, é programar o CUDA a partir do Vulkan. A partir do Assembler do Vulkan. Porque o Vulkan não vai só servir pra parte gráfica, ele vai servir pra você ter acesso à parte também não gráfica da placa de vídeo. Entendi. Então, vamos lá. Eu tenho pergunta também pra você, tipo, se você não tem um sistema de arquivo, o que você considera aí pra um gamer? Porque, por exemplo, no Debian, geralmente, até o Ubuntu, né, eles usam muito. Apesar que no Debian, na hora que você está lá, você escolhe o sistema de arquivo. Tem uma lista grande lá. O Ubuntu, ele dá indicação muito pro X-T4. Já, por exemplo, no Fedora, ele indica muito. No caso, o XFS, é um padrão, né? Apesar que eu vi um amigo meu que instalou o Fedora 22 e ele deu o X-T4 também. O que você indica de sistema de arquivo pra um gamer? Hum, pô, eu não sei exatamente como é o melhor pra um gamer. Porque, assim, os jogos, né, eles são feitos pra operar num cenário pior do que o que a gente tem em qualquer sistema de arquivo. Porque, como os jogos são feitos pra console, o loading do jogo, né, é feito pra operar com base em DVD. Que tem um tempo muito maior. Sim. O sistema de arquivo, inclusive, do DVD é o ISO 960, né? É, mas ele é muito pior. Ele não é acesso aleatório. Pra você, você tem que ficar rodando ele como se fosse um vinil, né? Tipo, pra PC isso não é tão, tão, assim, ruim. Pra PC, assim, todo PC. Hoje o jogo instala inteiro no HD. Mas os consoles ainda é muita parte deles roda no DVD. Então, assim, os jogos que eu conheço, geralmente, eu não sei, assim, qual sistema seria melhor. Agora, eu posso dizer qual ambiente gráfico é melhor pra rodar jogos. Manda. É aquele LXDE. LXDE. Boa. Até, inclusive, eu devia ter feito essa pergunta. Qual o melhor ambiente gráfico e tal? Porque ele é o que menos vai consumir memória de vídeo do seu PC. Certo. Bem pensado. Ele é o que menos recurso gráfico usa. Então, quando eu tenho um jogo pesado, que eu tenho alguma coisa pesada pra fazer no Linux, que é gráfica, eu faço, eu mando o Linux abrir o LXDE. Boa. Bem notado. Muito recurso gráfico livre ali, ó. Pode mandar fogo. Um detalhe que eu esqueci é que o Vulkan, na verdade, ele vai fazer boa parte do que o DirectX 12 faz já. Aí sim, hein? Porque, então, o Vulkan, ele não é tão inovação. O Vulkan, ele tá correndo atrás do DirectX 12 ainda. Ah, tá. Mas, pelo menos, dando pra fazer, ele tá no lucro. É, não. Porque eu vejo, assim, na televisão, o pessoal fala muito do Vulkan como sendo uma uma coisa inovadora, tudo, e não é. A ideia dele, a Microsoft, meio que já fez alguma coisa parecida, né? É bom até saber isso. O pessoal tá especulando como se fosse super coisa, assim, superável e tal. Mas é bom até saber disso. Fazer uma exclamação aqui, eu lembro que eu fiz um benchmark de sistema de arquivos, inclusive, até postei no meu blog, testei alguns sistemas de arquivos, né? E eu lembro que o Jonathan tinha pesquisado que, assim, o pessoal tava indicando o melhor sistema de arquivos, no caso, pra jogar no Linux, eles tavam indicando o EXT4, sabe? E eu lembro que realmente eu fiz um teste e tal, tipo, copiando um arquivo grande, pequeno, tamanho de arquivo. E o EXT4, ele foi 16, 14, 16 segundos mais rápido que o XFS nessa hora e tal. Então, bom, por essa parte eu indicaria muito o EXT4, sabe? mas vai devaliar também o EXT4 usando, envolve um monte de coisa. Qual a máquina do cara, sabe? São variáveis, mais. É, eu acho que o mais importante é você ter uma boa swap. Se você pudesse fazer swap em SSD no Linux, faça, porque isso acho que vai contar muito mais do que o sistema de arquivo. Sim. Inclusive, eu fiz até um vídeo recente, né, sobre swap, bom, por fim, eu coloquei aqui, por exemplo, biblioteca dinâmica ou estática, é uma pergunta, né, porque, na verdade, já acaba lendo a pergunta, só para dar uma dica do pessoal. Isso é interessante, porque o Steam, ele não funcionava no Debian. Aí você tinha que pegar a biblioteca dinâmica do Ubuntu, colocar dentro da pasta do Steam, a Libc6, que aí ela funcionava. Caraca, mano. vai colocar... Porque eu não ia trocar a Libc6 do Debian inteira, né? Lógico que não. Eu não ia fazer isso, eu falei, não, eu fui no site lá do Ubuntu, extraí o Libc6 do Debian lá do Ubuntu, e aí coloquei dentro da pasta da Steam e funciona. Ah, que doido, olha. Aí, fica a dica para todo mundo aí. Não sei hoje, mas qualquer coisa, fica a solução. E é legal, assim, uma indicação que eu falo na questão de biblioteca dinâmica ou estática, porque isso contribui para o desempenho na hora de jogar, se você tiver a coisa toda estática, né? Isso, o desempenho dá uma melhorada aí. Ah, uma coisa que é interessante de jogos na Steam do Linux, que quando você instala um jogo na Steam, como o Linux, você não pode mexer em outra pasta que não seja a sua home, né? E o jogo não vai pedir acesso a ser root para instalar, ele instala dentro do seu home o jogo. Caraca! Enquanto o Linux, ele instala dentro do program files lá. Caraca, velho. Não sabia dessa, não. Eu achei mais interessante, né? O jogo está dentro da sua home, porque quando você perde o seu HD ou instala um outro sistema operacional, o jogo continua lá. Eu achei uma sacada legal deles, assim. Ah, com certeza. É bem pensado. Eu vi uma coisa aqui que eu mencionei que talvez não é interessante para um gamer, que não é o que ele está interessado em fazer, mas na questão do kernel, recumprir um kernel seria uma boa opção, mas para um gamer complica. Se o cara só quer jogar, ele não tem por que recumprir um kernel. eu acho que se você editar o seu XORG, você obtém desempenho melhor do que recumprindo o seu kernel. Ah, cara, tudo que puder para melhorar o desempenho, eu não sei. Não, não, não. Mas se você mexer no seu XORG, configurar lá, usar as opções especiais para configurar a placa de vídeo, que são específicas para determinada placa, tipo, a TI tem as dela, a NVIDIA tem as dela, você obtém desempenho melhor, desligar múltiplos monitores, sabe? Sim, aí, isso também é uma dica interessante. Eu acho isso bem mais eficiente e muito mais simples, muito menos chance de dar merda, né? Aham. Mas é isso, você pode pensar, tipo, se unir tudo, já pensou, um kernel específico para aquela máquina, um X específico para aquela máquina, para aquela placa de vídeo, para aquele monitor, aí você tem biblioteca estática, meu, desempenho, ó, para jogar. tem, se você for no site da NVIDIA ou da ATI, você tem lá as opções lá que você habilita, tipo, recursos especiais, por exemplo, tem um recurso que tira o serrilhamento dos polígonos, aí você pode aplicar isso para todos os jogos, aí você vai lá, coloca essa linha no seu XORG e habilita para todos os jogos. Só vou falar uma coisa, o jogo vai rodar muito mais lento, mas ele vai ficar mais bonito. Caraca, que muito doido. Que doido. Mas, por fim, então, ó, eu acho que esse vídeo que a gente está gravando, a gente começou, era, cadê? Era 7h14, agora são 9h31. São mais de duas horas de vídeo. E, por fim, eu queria te convidar também, o Jonathan até te convidou para você participar um dia do Geocast com a gente. Ah, seria legal, sim. Quando tiver alguma coisa na área de desenvolvimento, assim, compilador, essas coisas, que eu sou mais, eu sou mais desenvolvimento, né, tipo, aí eu acho que seria melhor, acho que aí poderia dar uma ajuda. Sim, não, mas você mesmo ir falar dessa parte também, desenvolvimento de jogos e tal, um quadro livre para você também, sabe? Você fica totalmente à vontade, você me explicou até desenvolvimento, a parte de desenvolvimento em placa de vídeo, quando você me explicou a condicional, if, else, a placa, pedir o desempenho de uma forma grande, então, cara, fica um convite aí para você dar para falar também de jogos lá também, na parte de desenvolvimento, se você quiser, cara, o convite está aberto, hein? É, teria que pensar, assim, o que fazer, acho que poderia dar dicas, porque eu vejo, por exemplo, na área de jogos, tem muita gente que não conhece as coisas e fala, por exemplo, sabe simuladores de voo? Certo. Qual que você acha que é o melhor simulador que tem? Cara, eu não sou muito bom para essa parte, sabe? Eu sei, mas, tipo, você conhece Flight Simulator? Certo. o Flight Simulator não é um bom simulador de voo. O melhor simulador é o X-Plane, que tem para Linux. Aí, tá vendo? Ele custa, tipo, 50 reais ele está na Steam. E ele é assim, ele é simulador de voo habilitado pela Organização Nacional de Simuladores dos Estados Unidos, né? que é o único simulador que tem isso, o único simulador caseiro que tem esse recurso. Porque dentro dele o avião se comporta como se estivesse num túnel de vento. Enquanto no Flight Simulator o programa faz assim, avião a tantos pés, tal velocidade se comporta de um determinado jeito. É um monte de if numa tabelinha. E nesse X-Plane, ele faz os cálculos de física para funcionar como se fosse túnel de vento. Que doido, velho. Nossa, cara, você é obrigado a participar do Geocast. É que eu gosto muito de jogo de simulador. Eu jogo muito Kerbal. Não sei se você conhece. Que é um outro simulador de programa espacial. E o Kerbal tem um detalhe. Até uns dois meses atrás, a versão do Windows era bugada e a do Linux não era. Não funcionava com a Steam na versão do Windows. Olha que doido, velho. Você ia instalar o joystick e o joystick o jogo fechava. Aí eu fui pegar a versão do Linux e não dava esse problema. Nossa. Que legal, cara. Então, meu, você gostaria de participar com a gente então, velho? Acho que sim. Definindo os temas eu participo. Isso é um tema que eu acho que eu posso contribuir. tipo a área por exemplo de interface gráfica o que eu acho. Aí sim, mas a área por exemplo de servidor eu não tenho nada que sistema de arquivo por exemplo. Isso aí é uma área que eu sou muito nilbe. Quer dizer, meu, gostei pra caramba, velho. Nossa, eu sou muito grato por você ter participado comigo, aceitar assim de toda boa vontade contribuir comigo. que a gente tem umas duas semanas que a gente tá trabalhando nesse slide, todo o roteiro. Cara, muito obrigado. Quando eu vi o vídeo eu senti que faltou um pouco de conhecimento técnico na área, eu falei, aí eu falei, eu posso dar uma ajuda nessa área de conhecimento técnico, que é uma coisa muito de programação, não é uma coisa de administrador de sistema. Não, com certeza não, não tem nada a ver. Tanto que, bom, então vou até mencionar que eu deixo esse espaço aberto pra quem quiser participar, né, o espaço tá aberto aí, faça como o Anderson fez, contribuiu com a parte onde eu não pude, né, e supriu essa parte. Andas, muito obrigado mesmo, cara. De nada. Falou, então. Então é isso, fica o espaço aberto, falar alguma coisa. Ah, nada. Então, beleza. Falou. Eu espero que quando o pessoal for assistir tenham gostado. esse foi o Anderson, o cara que manda muito bem. Eu tava pensando, posso fazer um vídeo me aventurando sobre como instalar aquela biblioteca da AMD e se alguém tinha alguma ideia de como fazer aquilo ali. Não, vai. É uma modiceia, né, vamos instalando e filmando. Faz esse vídeo, cara, vamos, eu ajudo a disponibilizar aí, eu falo pro pessoal, você deixa o link aí no seu canal. Eu acho que eu vou tentar de novo, eu acho que eu vou tentar, sim, agora, em março, eu vou tentar de novo fazer isso funcionar, porque eles falaram que funciona, então eu acredito neles. É, então, vamos pôr fé nos caras. É isso aí, então, é, ficamos por aqui. Esse é um abraço, falo, tchau.